Blue Space Blue Space Boa noite! Estamos aqui diretamente na Beauty Estamos aqui na Beauty Essa feira de cabelereiros Algum cabelereiro presente na Beauty? Alguém do Sul? Do Norte? Do Oeste? Alguém de São Paulo? Então aqui estamos na Beauty Vocês viram que eu sou Uma apresentadora aqui da Beauty Da Beauty E eu vou trazer pessoas conservadíssimas Aqui na Beauty O que que é Beauty? Beauty? Beauty é Beauty O que é outras delas que eu falei com a noite aqui na feira não? Feira maravilhosa Só gente vindo de Itapemirim Brincadeira legal gente Olha meu nome é Cláudia Apresentadora da Beauty Quem está confundindo Eu sou Beauty Então eu vou trazer aqui na Beauty Nessa feira de cabelereiro Essa feira Ela que é uma depiladora Consifadíssima Já viajou um Aliprozasco Então eu quero que vocês aplaudam Sônia Sônia Depiladora Vamos aplaudir a Sônia E Sônia também Já foi o ordeiro Tudo bem Sônia? Tudo bem Sônia? Aliprozasco Boa noite Boa noite É um prazer estar aqui na Sônia Com você é repiladora Repiladora A nossa clínica é só pelos, a vez de vocês que tem muito pelo em regiões específicas, muito pelo na cara, muita barba, muito bigode. Então, Sônia, para quem você está querendo atacar? Atacar? O nosso, o nosso, o nosso assistente, o seu público, o público, é a depilação íntima masculina. Então, é uma gay, homossexual, pederaça, chave, viadigo, pode fazer uma organização? A minha história é só que eles não iam lá. Ah, é? Só porque você vai dar uma demonstração? Não, não quer que eu demonstre você? Sabão, não é sabão. Sabão? Porque, gente, você tem 99% do nosso público, Cláudia, é gay e 1% é sapatão. Por que essa diferença? Papatão não gosta de depilação chota, né? Ela gosta de barco a jorran, ela gosta de pelo, ela gosta de chupar tomizão. Então, Sônia é nosso tempo na feira muito raro. É, mas tem tempo ainda, tá? Ah, tem? Tem muito tempo ainda. Não tem como a gente comercial. E depois da depilação a gente faz pariamento anal. Oi? A gente faz pariamento anal. Pariamento anal. A gente pega a pizza, coloca o pão de pungate no redor, que vai estar branco. Então, o cu da pizza vai estar sorrindo pra ter foda. Como ficaria? Mentira. Não funciona. E o arco que é mais largo, sorriso ou não? Ah, então... O que é sim? A gente aqui passa cheio e já sai, né? O bubi tá rindo, é um outro cartão de visita, né? E o pebezinhado, me gola a ser sapon, na água das luca. Sônia... Ficou natural? Ficou na balada, ó. Ficou aqui, virou. E ainda tinha, ainda tinha que iria sentar na balada. Ó, sentar na balada e bateu. Uh, papapá, papapá, papapá. Uh, caralho! Ficou natural? Mas eu queria falar o Katia Alte, a Cláudia, que a rosa clínica era sustentável. É o quê? Sustentável. Explica para as pessoas que estão nascer aqui não sabem o quê de dia da pessoa a gente reaproveita, pra ser mais estranho também. É, eu trouxe, aqui um pé que aprilou a virilha ontem, eu trouxe uma pilduca. Eu tô fazendo a pilduca dos pelos da Juventus. É, a minha chuchota. Brinca? Filma, Fil. Filma, Filma, Fil. De onde eu passar a aula? Fight? Será? www.eu quero-me-eu-u-sor-lino.com.br A prontação é de meter toda essa feira, essa feira, essa feira... Algumas outras pessoas? Vocês são namorados aqui na feira? São só namorados? Não? Então, essa feira de cabeleireiros... Alguma cabeleireira aqui hoje? Onde é ela? Badeiro de bairro? Vamos trazer ela agora, que vai falar de cabeleiro. Ela é cabeleireira. O nome é o nome próprio, é o nome de uma menina do Sul, Sheila. Vamos aplaudir a Sheila. Aplausos Ai, cadê? Oi, Cláudia, tudo bom, Sheila? Ô, se vê, já tá beleza apresentada por um nosso café. Vixe, fica aqui, viu, Sheila? Tem um negócio de desgraçado. Bora, o hora de pouco, Nicole! Sheila, valeu, você parece a cabanusa. Então... Cláudia, Cláudia. A Erika sempre tá licitando. Cláudia. Ô, então, meu amor, eu era a cabineira de pai. E agora? Agora eu sou filho de recisla, né, meu amor? Apeite aonde? Apepasse consultorias com... A gente vai entender a primeira palavra. É... É... Eu não tô pra extra. Eu já... Não... Essa pós de pato purifique. Então, aí eu falo, eu compro. Depois que eu... Ó, tá velha mesmo, não sei. Não, não, porque... Não tô com vovó. Vamos lá, Sheila. Fala pra mim. São os seus produtos? São os meus produtos. Só me caixa o negócio aqui, trino. Isso é... O quê, Sheila? Eu trabalho com... Proessiva. Esse é o que eu vou fazer... Então, o que eu vou fazer para progressiva é a base... Informal? É a base de veneno? E você tá palestra com essa voz? É o quê? Então, aí agora eu vou mostrar a forma que ela é progressiva. O que seria isso? Seria os meus produtos? Seria os produtos, entendeu? Ah... Que eu vou agora mostrar para vocês. Então, o negócio é o seguinte, você não tem que fazer uma progressiva, você tem que fazer uma regressiva. Aí a primeira coisa é esse comprimido. O que seria isso? De um melhoral infantil. Para que ele serve? Para melhorar a criança novamente. Olha a dica, melhoral infantil. Serve a S também? Sério, achei que você é infantil. Continua, Sheila. Aí, esse produto... O que é isso, Sheila? Raspa daquele de apresentadora. De quem? É uma apresentadora aí, não posso revelar, não é um negócio de processo. E para que serve essa raspa? É porque aqui é uma curva mesmo, né? É coisa de um, dois, cabeça, coisa de... Continua, Sheila. É a esquerda, isso. Mais algum produto? Da marca, é esse produto. E o que seria isso? Raspa daquele de cabeça para apresentar tudo. Tira! Só que agora é da palpa da mão dela. E para que isso daí a gente conhece? Então... O que seria? Não posso ter açúcar, tem que ser zero de caminho. Ah, que chique! Olha você que cabeleireira que não sabe. Olha a tica tá dando mal... O que é isso? Veja o motivo. Para que serve? No corpo de velho. Aí serve o que? Esse seria o que? Chegar? Isso a noite, cabelo mesmo, normal. E para que serve? Para fixar, né? Você é fixador? Gente, aplausos. Olha a tica gostosa aqui na Sheila. Agora a última pergunta eu não consegui. O que você ia chegar? Você pode conseguir aqui, né? Para que serve? Então, essa aqui é velho de cobra. Uma mão para dentro, né? Vim lá, chegue lá. Espera aí, sua filha da puta. Você quer deixar contato? Então, eu continuo com o meu salão no bairro Feliz. Qual é o bairro? A gente ainda se fala o bairro Feliz, mas eu falo o bairro. As pessoas que estão... E se é meu abris? Mentira. E se... E se é meu abris? É, mas como a demanda cresceu tanto, eu estou abrindo o outro salão finíssimo também, no bairro... Da onde? Mas o bairro Feliz. Vem cá, dá um aplauso para a Sheila, gente. Vem cá, lá. E agora tudo isso. Gente, eu queria ir para o seu pescado, vai ter uma feira aí ao vivo. Mas é o feira da beleza mesmo, gente. É. A gente vai continuar a feira da beleza quando sai o Zezinho rápido. Aplausos para o Zezinho que estão saindo agora. Aplausos para o Zezinho. Aplausos para o Zezinho. E aí eu trouxe o que? Nada mais do que Mac. Mentira, Mac. Você trabalha, Mac, trabalha, mas você usa. Eu trabalho só. Eu trabalho, mas uso também, porque você pode ver, olha a minha pele, ó. Um pêssego. Sabe aquele pêssego que tá fruteia toda? Eu tô passada, ó. Ah, que passada? Ele serve pra tudo. Você olha. Eu passo nos meus lábios. Não, foi de novo. O que foi? Não. Sapatismo, mas tá barato. Não, a Mac também. Você só usa para usar o Mac. Inclusive eu faço na beira também. Ela tá meio dividida. É, porque eu faço ali, ainda bem que eu tô de costas, não vou ver a Rá. Mas fala. Então, é bom também, olha, esse que o meu olho, vibrado por causa do quê? Dessa maquiagem, tudo é Mac que te deixa assim. E eu falo, ó, por que não muda? Não, porque senão eu vou ficar assim. Ah, é? É? Mas isso daqui, ó, só um daço, hein? Mentira. Sabe o que eu uso? O quê? Meio. Ai, você fica lindo, é que lindo, ó. Então, é uma maquiagem maravilhosa. Eu tô... Ai, eu quero me mexer, porque ele faz bem pra mim essa sombra. É uma sombra, é... Ela vinha, ela tá aqui. Me deixa com corpo legal também. Mentira. É, é. É, é. Você pode definir cintura, você pode... Você fica com a teoriação. Então, e esse pneu do lado, o que a Mac faz? É o pneu do que você, pra esse cara. Olha lá, gente, que feia maravilhosa. Uma menina de aparato de maquiagem. Pode maquiagem, hein? Lá nessa feira. Esse vestido da José Paulino. Você não trouxe 100 euros. Trouxe de Dudley. Então, eu gastou dinheiro, porque da José Paulino tá 12 reais. Agora eu não sei lá da Mac, tá? Aqui. Tem coisa pro cabelo também, tá? Tem coisa pro cabelo. Tem coisa pro cabelo. Você vê que esse meu cabelo tem um cu, ó. Mentira. Tem alguma coisa pra comer mais chá? Não, não. Não, não. Como você bola no sangue, eu não bolo. Ai, ai. Sai agora da missa. Sai agora, José Pretinho. Sai agora. Tira tudo de ruim. Ô, missa! Tá ferratória! Eu tô tirando tudo de ruim. Ai, esse pessoal. Gente. Vamos lá. Fora esse produto de matinho aí. Olha. É uma maravilha esse pessoal da maquiagem. Eu uso esse Mac. Eu uso esse carinho pra gente ver. Vamos ver a maquiagem. Da Mac. Que é a Usha. Mac. 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 Mac de ouro. Brincadeira. Sai daqui só que vem lá. Pois é. Nossa Feira vai até. E essa Feira, você que queira conhecer a história dessas meninas, Pega o metrô, desce na Lúcia, faz votação na Céia. O que fica, filha? Bem, foi aqui. Não me perguntou. Fique sempre pra ver o cu! Boa noite, aplausos! Obrigado.